O final de semana foi marcado por tragédias na Índia. Seis recém-nascidos morreram na noite de sábado em um incêndio que devastou um centro de saúde localizado em um distrito da capital Nova Delhi. Todo o centro queimou. Das crianças pequenas e inocentes que ainda nem tinham visto o mundo, 12 foram resgatadas, mas seis delas morreram por asfixia. Para as suas famílias, sinto que não pode haver dor maior do que esta. O diretor do Corpo de Bombeiros de Nova Delhi informou que o fogo se espalhou muito rapidamente devido à explosão de um cilindro de oxigênio. O ministro-chefe de Delhi classificou a situação como dolorosa e prometeu que quem quer que seja responsável por esta negligência não ficará impune. Horas antes, outro incêndio deixou pelo menos 20 mortos, incluindo quatro crianças, em um parque de diversões no estado de Gujará, no oeste do país. Acidentes assim são frequentes na Índia devido ao mau estado das construções, à superlotação e ao descumprimento das normas de segurança. Segunda crise çok maior do que sem windsor e desviatragematonã, no fim do que mau poder fazer. Obrigado.